FUTURO Suporte estabilizador de joelho Fornece compressão imediata e estabilização lateral. Ideal para Proporciona suporte para lesões comuns como entorces ou distensões. Suporte geral O material extensível em quatro direções mantém o suporte no lugar. Patela aberta para apoio da rótula. Os estabilizadores laterais duplos proporcionam estabilidade adicional sem limitar os movimentos. Design curvo para ajuste perfeito. Material respirável. Adequado ao joelho esquerdo e direito. Tire a medida à volta da rótula em pé. Faça deslizar o suporte sobre o pé. Puxe o suporte para cima até ficar sobre o joelho. Certifique-se de que o localizador de patela se encontra sobre a rótula. FUTURO Suporte estabilizador de joelho Apoiado pelo nosso painel de especialistas composto por engenheiros e profissionais de saúde. Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico. Apoiado pelo nosso painel de especialistas composto por engenheiros e profissionais de saúde. Apoiado pelo nosso painel de especialistas composto por engenheiros e profissionais de saúde.